Para o chica, para pedir para pedir a todos todos, para poder encontar uma música. Tem pessoas que se expressam nas diversas áreas da culturação e eu não sei juntar, eu não sei falar direito, mas o pessoal dá beijinho. Mas vou tentar traduzir um pouco na música aqui Uma canção acho que o pessoal já conhece, não E serve pra várias pessoas, né? Tanto que é... Pra quem? Eu vou cantar Pra quem? Pra quem? E... É... 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 Ó... Os buzeiros aí, ó... Uh... É... 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 É das... É... 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 Ai, meu! Ó, tô refiando, hein? Tô refiando... Hã? As vezes fede pra você eu não entendi Amém. 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 Eu pensei que ensina a data. Tinha que ser assim no paro, certo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.